Olá, boa noite a todos e todas. Estamos aqui em mais uma live na nossa página do Facebook, na página do deputado Zaratini. Enfim, a gente falou do retorno, acabou estando um pouquinho. Mas, enfim, estamos aqui e hoje com um assunto muito importante, convidado muito especial, que é o sociólogo, pesquisador do SEBRAP e da Rede de Pesquisa Solidária, o Ian Prates, que vai falar dos estudos que eles têm feito, do acompanhamento que eles têm feito dessa crise pandêmica e da proposta e da necessidade de se prorrogar esse auxílio emergencial pela situação da economia, que vai de ladeira abaixo e os trabalhadores e trabalhadoras desamparados. Então, a gente vai ter esse bate-papo aqui com o Ian, vai ser bastante rico, sobre a prorrogação da renda básica emergencial, sobre como financiá-la e também sobre outros aspectos da pesquisa que essa Rede de Pesquisa Solidária tem feito. E, como sempre, estamos aqui com o nosso deputado Zaratini, que sempre dá início às nossas lives, comentando aí os últimos assuntos de Brasília, o que tem rolado em Brasília, qual o debate que está lá, o Bolsonaro cada vez mais nervoso, mais inquieto com as manifestações contra ele. Então, Zaratini, dá o pontapé inicial, enquanto o nosso pessoal já... A gente pede, por favor, para curtir, compartilhar, comentar. A gente já tem mais de 100 pessoas aqui na página acompanhando e vamos para esse importante debate aqui hoje. Com a palavra, Zaratini. Boa noite, Donato. Boa noite, Ian. É um prazer a gente estar aqui mais uma vez. Boa noite a todos e a todas que estão nos ouvindo. Tem uma turma aqui que já é freguês aqui da nossa live, viu, Donato? Um boa noite aí para todo esse pessoal que está sempre com a gente aqui. A Juliana, o Ernestor, são companheiros firmes. A Zilma, né? Pessoal que está aí todos os dias praticamente acompanhando as nossas lives. Bom, Donato, você falou bem. O Bolsonaro deu uma cuspida de fogo hoje atacando a oposição que pretende fazer manifestações nesse fim de semana e veio que um baderna, baderneiros, comunistas, maconheiros, puseram até os maconheiros aí na conta da oposição. E depois ele não fala absolutamente nada quando se trata da turma do lado dele, que propõe fechar o Congresso e fechar o Supremo Tribunal Federal. Então, a baderna deles é muito mais grave do que qualquer vidraça quebrada. Agora, também queria destacar aqui que nós fizemos uma nota da oposição, teve também uma nota do PT, em que a gente manifesta o nosso apoio às manifestações. Manifestamos o nosso apoio, lembramos aos manifestantes de manterem cuidado aí com o uso de máscaras, com distanciamento, e também a nossa preocupação em que não haja nenhum tipo de violência nem de vandalismo. E que é muito possível que agitadores da extrema-direita tentem viabilizar essas manifestações. Então, nós vamos participar das manifestações, porém, que não são convocadas pelos partidos, é bom a gente destacar isso, as manifestações são convocadas por movimentos, pelas torcidas organizadas, por aquelas pessoas que participaram da organização de vários manifestos aí pela democracia, mas não houve a convocação dos partidos. Então, mais uma vez, eu quero dizer, nós apoiamos, porque são manifestações justas, porém, ressalvamos aí a preocupação em que não haja vandalismo nem violência. E vamos tomar cuidado com os agitadores extremistas de direita. Agora, outro fato importante, dona Rato, é a crítica que o Trump fez ao Brasil. O Trump criticou o Brasil fortemente por dizer que o Brasil é um país que tem uma péssima atuação nessa questão da pandemia. Ele, Trump, que é o modelito do Bolsonaro, e que seguiu o Trump no início, foi muito esperto, porque no meio do caminho ele mudou de posição, parou de falar as bobagens para tentar se reposicionar aí na questão da pandemia. E isso levou a uma redefinição, porque vai ter eleições nos Estados Unidos. Em outubro tem eleições. E ele não quer ficar mal. A mobilização popular nos Estados Unidos é grande, é enorme, continua forte, e o Trump está se desgastando. E o Bolsonaro aqui, criticado até pelo Trump agora. Inclusive, ele vem perdendo seguidores nas redes sociais, que é o terreno onde ele é mais forte. Então, agora, ele começa a perder seguidores nas redes sociais, dado a sua incapacidade de reagir organizadamente durante a pandemia. E o seu desprezo profundo pelo povo brasileiro. Quando ele fala que é uma gripezinha, quando ele fala que está morrendo gente, e daí que as pessoas vão morrer mesmo. Então, esse tipo de posição realmente é desgastante. E eu vejo, a gente observa, ele, cada dia que passa, está mais isolado. E a situação, Donato, se agrava. Ontem, morreram uma pessoa por minuto no Brasil. Probleminha aí na sua conexão, Zaratini? Bom, enquanto Zaratini restabelece a conexão, vamos aproveitar aqui e agradecer muita gente já na nossa página comentando. E eu queria passar a palavra para o Ian. O Ian, como eu expliquei no início, o Ian Prats é um sociólogo, pesquisador do SEBRAP, e integra a Rede de Pesquisa Solidária, que é um conjunto de pesquisadores que se organizaram para acompanhar os desdobramentos da pandemia com dados técnicos, científicos, sem posição político-partidária. Estão analisando os dados e as políticas, e a eficiência delas. E vai falar hoje especialmente sobre a questão da renda básica emergencial, se ela deve ser prorrogada ou não. Então, Ian, por favor, com a palavra, fale um pouco do trabalho da rede. A gente já entra no assunto aí para a gente bater no papo com todos que nos acompanham. Tá certo. Bom, queria primeiro agradecer, Donato, o convite, agradecer o convite do Zaratini. É um prazer estar aqui com vocês para debater, acho que não apenas os nossos estudos na rede, mas a situação do país que está ficando cada vez mais dramática. E queria, inclusive, parabenizar vocês pelo trabalho que vocês fazem e trazendo as notícias, e debatendo e apontando os problemas do país, né? E possíveis soluções também. E o nosso objetivo é justamente contribuir com isso. A chamada, o que a gente chama de rede de pesquisa solidária, ela foi uma iniciativa para juntar pesquisadores, para produzir dados que ajudassem na formulação e na implementação e no aprimoramento das políticas públicas a serem tomadas durante a pandemia. Então, o nosso principal objetivo é trabalhar com dados, trabalhar com rigor científico, trabalhar com todas as informações possíveis que a gente possa ter de modo a contribuir para o debate público, mas, sobretudo, para a tomada de decisão de membros da sociedade civil, dos gestores públicos, dos gestores privados. essa rede se organiza em torno de algumas instituições da Universidade de São Paulo, essa rede, o movimento foi capitaneado pelo professor Glauco Arbix, do Departamento de Sociologia, e envolve diversas instituições, como o Centro de Estudos da Metrópole, o IPEA, o INCOR, o NIC-BR, que é quem faz a gestão da internet no Brasil, e vários outros parceiros, à medida que eu for lembrando aqui, eu vou falando deles. Hoje, nós somos mais de 60 pesquisadores, focados em cinco... Bom, o nosso núcleo na rede é focado em cinco projetos principais, e eu, particularmente, coordeno, junto com o colega Rodélio Barbosa, a Frente de Mercado de Trabalho e Políticas Sociais, são duas frentes. A gente sabe que, com as medidas de distanciamento social, que são necessárias para evitar o espraiamento do contágio, que, infelizmente, não foram tomadas na hora certa, e a gente sabe que não tem muito suporte do governo federal no que se refere à necessidade dessas medidas e das recomendações da OMS, mas, enfim, a gente sabe que a suspensão da atividade econômica acabaria, como está tendo, a gente já está vendo isso, um efeito muito grande sobre os trabalhadores, sobre o emprego, sobre a atividade econômica. Então, logo de início, a gente se propôs a entender quais que seriam esses efeitos, tentar produzir dados que ajudassem a compreensão dos efeitos sobre o mercado de trabalho e, principalmente, sobre a renda da família, o bem-estar da família dos trabalhadores. De outro lado, a gente sabe que, por um movimento iniciado fora do governo, é bom dizer, com relação à necessidade de políticas emergenciais, acabou se adotando algumas medidas, como a renda básica emergencial, que foi proposta pelo governo em um valor de R$ 200, depois, por uma reação muito forte de rejeição desse valor, que era extremamente baixo, quase próximo da linha de pobreza, abaixo da linha de pobreza, às vezes, foi adotado o auxílio emergencial no valor de R$ 600,00 para trabalhadores do setor informal, trabalhadores autônomos e outras famílias de baixa renda. teve também a MP936, que foi exclusivamente para o mercado formal, principalmente, respeito à possibilidade de suspensão integral do contrato com o recebimento do seguro-desemprego, ou a suspensão da jornada com um complemento, o governo e os empregadores dividindo a conta. Bom, esse foi o contexto sobre o qual a rede se formou. Desde então, a gente vem tentando produzir resultados, e a gente tem resultados para o mercado de trabalho, tem resultados para os efeitos das políticas, particularmente, os efeitos do auxílio emergencial, e vai ser um prazer aqui compartilhar com vocês esses resultados que a gente chegou ao longo desse período. Eu só gostaria de ressaltar um ponto que eu acho que é importante, que é a ausência de dados nesse contexto. Infelizmente, esse é um governo que parece não ser muito afeito à transparência e divulgação de dados, então, desde o ano passado, a gente já vinha com um problema na divulgação dos dados do Caged, os dados do seguro-desemprego, eles foram suspensos ainda no começo de 2019, dados relativos à fila do Bolsa Família, dados do Cade Único, então, a gente já chegou na pandemia, que é uma situação muito crítica, com uma espécie de apagão de dados do mercado formal. Desde janeiro, a gente não tinha dados do Caged, desde janeiro, a gente não tinha dados sobre demissões e admissões no mercado formal, e aí, quando a pandemia começou, vamos dizer, em março, e abriu, a gente simplesmente estava, o famoso, calculando no escuro, não tinha como saber o que estava acontecendo. Tivemos que criar uma série de metodologias adicionais, complementares e até, tanto quanto criativas, para tentar suprir essa ausência de dados, e acho que os resultados estão sendo satisfatórios, estão sendo interessantes, e podem aí contribuir com o debate, para a gente pensar em alternativas de melhores tomadas de decisão das políticas públicas, tanto com relação ao emprego, como com relação às políticas sociais, de apoio aos trabalhadores e às famílias. Galatini, como é que está esse debate no Congresso? A prorrogação do auxílio? Primeiro, a gente precisa falar um pouco aqui, o Ian já falou de várias medidas que o governo tomou, e o Congresso atuou muito para que elas saíssem, em relação, por exemplo, a financiamento para micro e pequena empresa, média empresa e grande empresa. O governo lançou uma linha de financiamento que foi um total fracasso para a média empresa, não atendeu. No caso da micro e pequena, o governo não regulamenta o projeto que foi elaborado pelo Congresso. Nas questões trabalhistas, teve a medida provisória 936, que já deixou mais de 8 milhões de pessoas ou com o salário reduzido, com jornada reduzida, ou afastados do trabalho. Pessoas que não estão indo trabalhar, mas estão recebendo com base no seguro-desemprego. Então, é uma redução de renda para cerca de 40%, 50% dos trabalhadores formais. E nós temos um desemprego aí já que deve ter passado de 5 milhões de pessoas, e agora o governo quer aprovar ainda uma hora. Milhões a mais, né? 5 milhões de novos desempregados. De novos desempregados, exato. Porque nós já tínhamos 12 milhões de desempregados, nós estamos agora com 17 milhões. E muitas empresas que fizeram a redução de jornada estão demitindo os trabalhadores. O Coco Bambu, por exemplo, uma rede de restaurantes aí, demitiu todos os trabalhadores. Agora, nós temos aí uma medida provisória, onde o governo quer reduzir em 50% a indenização dos trabalhadores que forem demitidos. Imagina você o que isso vai levar a onda maior ainda de desemprego. Então, numa situação dessas, é evidente que é necessário algum tipo de programa para garantir a uma grande quantidade de trabalhadores as condições de sobrevivência. Um fato interessante, o consumo de abril para maio aumentou, onde foi um dado que foi divulgado. Por que aumentou o consumo? Exatamente porque entre abril e maio, as famílias, muitas famílias, receberam esses R$ 600 ou até R$ 1.200. Então, deu para garantir alguma coisa para essas famílias e elas puderam consumir. Se o governo não mantiver essa ajuda, o que vai acontecer? Vai reduzir ainda mais o consumo e deprimir ainda mais a economia e, consequentemente, aumentar o desemprego. Então, nós temos feito pressão para que o governo continue. Agora, o governo anunciou ontem que o Bolsonaro falou que não, eu vou continuar mais dois meses, mas sinalizou que vai reduzir para R$ 300. E, provavelmente, vai adotar outras medidas porque essas denúncias de que tem gente da classe média que recebeu, tem cara que é procurado pela justiça que recebeu, tem cara que é funcionário público que recebeu. Essas notícias justificam o governo fazer um aperto ainda maior para que menos gente receba. Então, eles vão colocar critérios mais apertados e menos gente vai receber. Então, nós vamos ter uma luta muito grande para garantir os R$ 600, pelo menos por mais dois meses. Não vai ser fácil, não. Vai ser uma batalha. Eu queria complementar isso que o Zaratini acabou de colocar. Esses auxílios que foram concedidos de forma indevida, que o governo, de certa forma, vai usar como justificativa para apertar o cinto, é importante a gente frisar que isso é um resultado das falhas de implementação do programa e das escolhas que o governo tomou no momento de desimplementação do programa. Ao centralizar a implementação do auxílio emergencial apenas na Caixa Econômica Federal e no aplicativo da Caixa Econômica Federal, o governo excluiu completamente a possibilidade de uma ampla rede de proteção social, dos sistemas suas, dos CRAS, que foram... que no Brasil 99% dos municípios têm equipe para resolver vários dos problemas que foram encontrados ao longo da implementação do programa, como resolver problemas de cadastramento de CPF, abertura de conta, não que a opção para um aplicativo seja de todo equivocado, porque era preciso chegar rápido nas pessoas, mas a opção exclusivamente tecnológica, excluindo todo o acúmulo de conhecimento, de capacidade que o sistema de proteção social, construído ao longo dos últimos 20 anos, poderia atuar nesse processo, foi uma escolha completamente equivocada. a gente estimou, por exemplo, que a gente identificou vários problemas com relação a isso e chega a ser até um pouco irônico, porque é um... aproximadamente 40% das pessoas que deveriam ter acesso ao auxílio, que são elegíveis ao auxílio, não tem internet, ou seja, isso é um dado que é um dado fácil de ver, esse dado está na PNAD, esse dado está disponível, e quando você vai implementar uma política emergencial numa situação de pandemia e adotando um aplicativo de internet como a sua principal ferramenta, a primeira coisa que você tem que ver é quem tem acesso à internet, que tipo de pessoa, como que o seu público tem acesso a esse tipo de ferramenta. Então, esse foi um ponto que eu acho que é bastante importante frisar, para que os erros de implementação ao longo do processo, eles não podem ser usados como justificativa para a redução do valor do benefício ou para que se aperte o cinto, que o governo encontre formas de melhorar a focalização do benefício, ou seja, de excluir. O Instituto Locomotivo ontem lançou um dado de que, se não me engano, 69% de filhos de família de classe média e alta que requereram o benefício e que tiveram o auxílio aprovado. Ou seja, como todos os programas de transferência de renda, esse também exige um esforço de filtro nas informações, nos cadastros e tudo mais. Então, eu acho que esse é um ponto importante que eu queria falar sobre a implementação do auxílio num primeiro momento. E sobre a MP936, Zaratini, eu só queria falar que a gente estimou alguns efeitos da MP936 sobre a renda dos trabalhadores e a gente sabe que até agora foram em torno de 8 milhões de acordos, dos quais 50% foram de suspensão total dos contratos. Esse resultado como um todo, ele teve um efeito de aproximadamente R$ 150 na renda média per capita das famílias. Isso é uma coisa enorme, R$ 150 na média da renda per capita são quase 10 anos de crescimento da renda das famílias. R$ 150, porque a gente pensa R$ 150 na média, multiplica isso por todos os trabalhadores que tiveram essa redução na renda. Então, também ficou bastante claro esse efeito negativo da MP936 na renda dos trabalhadores. Por fim, eu acho que a gente pode voltar para o debate do auxílio emergencial. A gente, no nosso boletim da semana passada, a gente também fez algumas estimativas sobre os efeitos do auxílio emergencial nos próximos três meses, estimando quais seriam esses efeitos se ele se mantiver a R$ 600 e se ele for diminuído para o valor que o governo tem ventilado. Até a semana passada, o valor que estava se ventilando era de R$ 200. Então, a gente fez alguns cálculos para ver quais eram os potenciais efeitos dessa redução de R$ 600 para R$ 200. O primeiro resultado é que o reduzir para... Enfim, acho que é um tanto quanto óbvio que se você reduzir de R$ 600 para R$ 200, o valor, por ser muito menor, ele vai ter um efeito também muito menor sobre o bem-estar das famílias, mas o mais importante que eu acho é frisar que uma redução de R$ 600 para R$ 200 implicaria jogar de volta aproximadamente 20 milhões de pessoas na pobreza. ou seja, exatamente no momento de pandemia em que a situação é crítica, em que a situação é crítica não apenas pelas limitações de renda, mas por tudo que a pandemia envolve e tudo que envolve as famílias de baixa renda, essa redução que vem sendo justificada na nossa concepção de uma forma um tanto quanto equivocada com a ideia de que não tem dinheiro para financiar, ela jogaria de volta 20 milhões de pessoas para baixo da linha de pobreza. É por isso que o nosso resultado do boletim ele sugere a manutenção do valor de R$ 600, pelo menos pelos próximos três meses e que a gente também já começa a pensar num programa de renda básica que se estenda por mais tempo e aí precisamos ver os desenhos que são mais factíveis, precisamos ver as possibilidades, mas eu acho que é um debate que veio para ficar e justamente no momento em que o Brasil caminhava para uma redução ou esfacelamento do seu sistema de proteção social, a gente tem a oportunidade de mostrar o tanto que o nosso sistema de proteção social é importante. Obrigado, Ian. Zaratini, a Marli Alves Irias escreve aqui, e o que acontece com quem nunca recebeu mesmo tendo direito? Já refiz a inscrição três vezes e nada. Várias pessoas se manifestam nesse sentido. Ou que estão em análise, ou que se inscreveu e não recebeu e são pessoas que se consideram elegíveis nos critérios definidos. Então, isso é mais para a gente ter os casos concretos. Mas, Zaratini, pegando o que o Ian falou no começo, na exposição dele aqui, ele falou, bom, teve uma opção errada, uma opção concentradora na Caixa Econômica e num aplicativo que gerou aquelas filas quilométricas, aquela humilhação toda do povo e se desprezou toda a estrutura da assistência social que existe nos municípios. Me parece que isso foi uma opção política, para tentar ter uma marca do governo federal e não deixar que essa coisa fosse muito mais facilmente administrada e organizada com milhares de pontos de inscrição, de acompanhamento, que seriam, naturalmente, as estruturas existentes nas prefeituras. Então, eu queria que você comentasse um pouco essas duas coisas aí que eu te falei. Primeiro, o direito não podendo ser exercido e, segundo, era possível ser feito de outra forma, né? E não fez por uma opção política. Exato. Eu acho aí, Donato, primeiro, em relação às pessoas que não receberam e têm direito, nós vamos ter que, de alguma forma, organizar essa demanda junto ao Ministério Público, porque o Ministério Público está correndo atrás daqueles que não têm direito, mas não corre a brigar por aqueles que têm direito. Então, o Ministério Público, a gente, com essa ideia deles de sempre ver os erros, ele não vê o erro que atinge o pobre, ele só vê o erro que atinge o mais rico, que não precisava, mas aquele que precisava, o Ministério Público não se movimenta. Então, nós precisamos cobrar do Ministério Público que vá atrás de garantir o direito daqueles que têm e que merecem receber e que não estão recebendo. A segunda coisa, eu me lembro, Donato, que quando o Lula, no primeiro governo, começou o programa Fome Zero, até por inexperiência nossa, a gente tinha uma ideia de que o Fome Zero seria feito diretamente do governo federal para as famílias mais pobres do Brasil. E, durante o debate do Fome Zero, surgiu a ideia do Bolsa Família em parceria com as prefeituras. E esse foi o motivo real, o motivo principal do sucesso do Bolsa Família, porque as prefeituras passaram a exercer o papel capilar de garantir que as pessoas fossem entrevistadas, fossem qualificadas para poder participar do Bolsa Família. E, ao mesmo tempo, o governo federal investiu pesadamente na criação do sistema único da assistência social, que é o SUAS, que pouca gente fala, nem sabe, todo mundo sabe do SUS, mas tem o SUAS, que é o Sistema Único da Assistência Social, que hoje é uma máquina muito importante, muito importante, é a principal estrutura de apoio à população mais pobre do Brasil. Então, nós precisamos que esse sistema funcione. Então, qualquer programa, quando a gente discute aqui um programa de renda básica, ele tem que contar com a participação do SUAS. alguns dizem, aí é uma polêmica que a gente já entra no detalhe, bom, mas se eu der a renda para todo mundo, como o Suplicy defende, eu não preciso de burocracia nenhuma. Eu deposito na conta de todo mundo o valor que é a renda básica e não preciso de entrevista, não preciso de assistente social, não preciso de nada. Então, do ponto de vista da rapidez, seria muito mais rápido e mais fácil, evidentemente, fica muito mais caro também. Então, é necessário que a gente discuta essa mecânica, como ela vai se dar. Se o sistema for para uma parte da população, inevitavelmente, nós vamos precisar das prefeituras participando dessa mecânica aí. Deixa eu só ler algumas mensagens aqui rapidamente. Edmilson Carneiro, nós da família Samba, amigos do Gismar, aqui do Capão Redondo, damos todo o apoio a uma renda básica nesse momento crítico e o pessoal da cultura, como muitos músicos informais, estão passando necessidades básicas com suas famílias sem essa renda criada pelo governo. A Lucimar, Fátima Santos, qual o impacto desse auxílio nas diferentes regiões do Brasil? Já dá para estimar qual será o efeito econômico e social em cada região do país? Ele tem mais impacto em alguma região ou ele se distribui mais ou menos homogeneamente pelo Brasil? Então, Ian, com esses comentários aí, você também pode, enfim, continuar com suas considerações aí sobre a renda básica. Bom, eu vou começar por essa última, esse é um ponto que a gente está desenvolvendo, que a gente ainda não tem os resultados prontos, mas, pelo que a gente sabe da forma como a renda se distribui no Brasil e como o auxílio tem um valor único, o impacto dele sobre a renda das famílias vai ser maior onde você tem uma concentração de famílias mais pobres. Então, é bastante provável que nas regiões norte e nordeste, onde a renda das famílias é menor, o resultado do benefício ele vem a ter um impacto proporcionalmente maior do que nas regiões sul, sudeste, centro-oeste, onde o custo de vida é mais alto. Isso também coloca um pouco a questão de, quando a gente pensa uma renda básica, a gente tem que lembrar que o custo de vida no Brasil, é um país heterogêneo, é um país continental, então, o custo de vida em diferentes regiões do país, em diferentes metrópoles, em diferentes cidades de pequeno porte, às vezes até na zona rural, é completamente diferente. Isso é um ponto que a gente precisa sempre prestar atenção quando a gente está discutindo esse tipo de auxílio, esse tipo de renda, que eu acho que vale a pena a gente levar adiante. Mas, para responder a pergunta de supetão nesse primeiro momento, eu acredito que, como as taxas de pobreza são maiores no norte e no nordeste, o impacto do auxílio também vai ser maior nas regiões norte e nordeste do que nas regiões sul, sudeste e centro-oeste. Você quer complementar? Não, pode continuar. Eu acho que, eu só queria retomar esse último ponto também que o Zaratini colocou do pessoal e que você também, Donato, colocou da importância dos suas, o próprio governo chegou a aventar em algum momento para que os correios fossem utilizados na utilização do cadastramento, depois que ele viu o tanto de problema que deu e que não tinha ninguém trabalhando diretamente na ponta dos municípios, ou seja, ele viu que deu problema, mas em vez de reconhecer e colocar os suas para trabalhar os suas com toda a sua expertise de cadastramento, ele colocou a possibilidade do Correio que não é um, apesar de tudo que os correios fazem, não é uma instituição que está acostumada a distribuir renda e fazer todos os tipos de atividades que os CRAs e os profissionais dos CRAs e dos CREs estão acostumados. Eu acho que isso é um desafio muito importante, a questão da implementação, a gente tem que pensar melhor a implementação, eu não tenho, eu, por mim, a minha opinião pessoal, eu acho que é um ponto claro que foi uma opção política do governo ao excluir o sistema único de assistência social do processo, justamente para evitar que outras instituições não tão identificadas com o governo estivessem associadas ao benefício, né, então eu acho que, mas eu acho que com a extensão do auxílio para os próximos três meses, o Zaratino pode falar isso melhor do que eu, como que está as próximas. Dois meses? Dois meses eles querem fazer só. E há 300 reais que você colocou? É, o que se cogita, né, o Bolsonaro não chegou a falar em 300, mas aí aqueles assessores vazaram para a imprensa que eles estão pensando em 300. menos. É, é o que a gente colocou anteriormente, né, essa redução, ela pode ter um impacto muito grande na renda das famílias que estão recebendo benefício hoje. É bom a gente lembrar que o recebimento do benefício, justamente por ser transitório, ele não muda todas as condições de vida das famílias que estão recebendo esse benefício. Então, quando a gente fala que o benefício tira várias pessoas da pobreza, essas pessoas não saíram das condições de moradia mais insalubres, elas ainda continuam morando nos bairros mais afastados, elas ainda têm déficits com relação à inserção educacional, muitas dessas a gente tem uma grande desigualdade racial e territorial que recorta a pobreza no Brasil, que a gente sabe. Então, esses 600 reais, seja 600 ou seja 300, o fato dele ser transitório e dele tirar momentaneamente as pessoas da pobreza, ele não transforma a vida das pessoas completamente, justamente porque ele é um auxílio muito rápido, muito de imediato. Eu acho que, e aí eu gostaria de fazer coro e ao Zoratin, que a gente realmente precisa, eu acho que os detalhes da renda básica são pontos a serem discutidos entre os técnicos no mundo político com a participação da sociedade civil, mas eu acho que o que a renda básica emergencial colocou de muito claro é que, na verdade, muita gente já vive em situação de emergência muito antes da pandemia e, então, o que parece ser emergencial para várias pessoas agora, na verdade, já é a situação corriqueira para quase dois terços da população brasileira antes da pandemia. Essa é a ideia de se pensar numa renda básica, né? A ideia de se pensar numa renda básica é assumir que a pobreza no Brasil e as dificuldades de acesso ao consumo e a vários bens e serviços não são só uma consequência da pandemia, é um retrato de uma história de desigualdade que vinha aumentando ao longo dos últimos cinco anos, é bom frisar, a pobreza vinha aumentando, a fila do Bolsa Família vinha crescendo exponencialmente, o número de novos cadastrados no Bolsa Família vinha se reduzindo absurdamente, então a gente vê uma correlação muito grande entre a queda da efetividade do sistema de proteção social via cadastramento único e via novos integrantes do Bolsa Família por um lado e a pobreza subindo do outro, sendo que deveria ser exatamente o contrário, a pobreza está subindo e você tem que cadastrar mais gente, incorporar mais gente ao Bolsa Família, né? O Ian, eu queria fazer uma pergunta aí para você, vocês que estão estudando isso, nós temos um modelo que todo mundo conhece que o Suplicy divulga muito, que é um modelo que já foi usado em alguns países, em alguns lugares, que é garantir que todo mundo, mesmo o cara mais rico do país e o mais pobre, recebam o mesmo valor, lógico que para o rico isso não vai ser nada, ele vai pagar muito, ele deveria pagar muito mais imposto de renda do que receber aquela renda, né? Então, é o imposto de renda negativo que o Suplicy propõe, igual para todos os habitantes do país. Vocês pensaram alguma coisa diferente disso? Por exemplo, eu li qualquer coisa de todas as crianças do Brasil receberem um valor, valor, né? Lógico que não vai para a criança, vai para o pai, para a mãe, a gente fala porque uma família que tem lá o pai, a mãe, duas crianças, as duas receberiam duas parcelas, uma para cada criança, mas quem vai receber, evidentemente, deve ser a mãe, principalmente. Então, vocês pensaram algum modelo, o que vocês imaginam aí para essa ideia de renda básica? porque muita gente está comentando aqui que 300 é muito pouco, 300 ou 600, esse auxílio emergencial é uma coisa, o que a gente está querendo discutir agora é outra coisa um pouco diferente, que é uma renda permanente para que toda a população, principalmente a mais pobre, tenha condições mínimas de sobrevivência. Não é, evidentemente, um salário mínimo. Então, o que seria isso na cabeça de vocês? Olha, a gente está em fase de estudo, para ser sincero, mas a gente já tem algumas estimativas, por exemplo. Existem dois modelos de renda básica que a primeira coisa que a gente precisa avaliar é quem tem direito a essa renda básica, ou seja, são pessoas que recebem menos de meio salário mínimo per capita, são pessoas que recebem menos de um quarto de salário mínimo per capita, isso vai, variar a depender inclusive da disponibilidade orçamentária e da viabilidade fiscal, porque a gente tem que lembrar sempre que a inclusão de um valor, de um programa desse porte, ele pode gerar também que do outro lado do espectro político use isso como desculpa para retirar recursos da educação, para retirar recursos da saúde, né? Então, eu acho que uma iniciativa de um programa de renda básica, ele tem que ter como princípio que ele não pode ter nenhum efeito negativo sobre o investimento também em saúde e educação, é algo que é muito importante, porque em casos como o Chile, por exemplo, as pessoas recebem alguns vouchers, por outro lado, eles têm que pagar por absolutamente tudo que eles consomem em relação ao serviço do Estado. Eu acho que o nosso objetivo é pensar uma renda básica que amplie o sistema de proteção social, esse é o primeiro ponto, e não que ele substitua o que, embora não seja perfeito, mas que precisa ser ampliado, que é o SUS, que é o financiamento da educação e tudo mais. Nesse ponto, a gente tem que pensar em possibilidades, né? Um auxílio de 600 reais para todas as famílias que têm, por exemplo, recebem menos de meio salário mínimo per capita, ele seria capaz de reduzir a pobreza no Brasil a níveis quase, quase praticamente zerar a pobreza no Brasil. Ou seja, do ponto de vista da redução da pobreza, da redução da desigualdade, os impactos são muito positivos, positivos no sentido de que vai se reduzir, o Brasil vai ter menos desigualdade, vai ter menos pobreza. Mas ele é um programa politicamente difícil, ele depende de muita força política, de muita força da sociedade civil, de muito apoio, e eu acho que isso precisa ser construído com o tempo. E ainda mais considerando a crise econômica que vem no pós-pandemia, o que não vai faltar é ajustador fiscal falando que não tem dinheiro para nada, né? E a gente tem que saber que esse discurso também vai vindo de vários lugares. Sobre o que você perguntou das crianças, é também uma possibilidade muito interessante, porque a pobreza no Brasil se concentra muito em famílias que têm mais crianças, é claro que tem crianças que estão vivendo em situação de pobreza, mas quando a gente olha, se um programa de renda básica que oferecesse, por exemplo, um benefício de aproximadamente 250 reais por criança, independente da renda da família, ou seja, você já evitaria todos esses problemas que você falou de cadastramento, de verificação, de quem vai receber, de quem não vai receber, ou seja, todas as crianças no Brasil têm um direito a aproximadamente 250 reais. É um programa relativamente barato, viável do ponto de vista fiscal, que ele custaria em torno de 150 bilhões anuais e ele teria um impacto significativo sobre a pobreza e a desigualdade, sobre a renda das famílias. É importante frisar, eu acho que esse é um programa promissor, essa é uma ideia promissora, ela não exclui o Bolsa Família, é importante a gente pensar nisso, o Bolsa Família fica, esse é um programa adicional, ou seja, esse é um programa focado nas crianças, então as famílias em situação de pobreza que também não têm crianças, eles continuarão a ter acesso ao Bolsa Família, continuarão a ter direito ao Bolsa Família, ele é um programa que permite, ele tem um grau de viabilidade fiscal muito alto, assim, ele é muito mais barato do ponto de vista orçamentário do que um programa de 600 reais que incorpore todas as famílias com até meio salário mínimo, por exemplo, que isso vai para quase 8% do PIB, tá, isso quando a gente está falando da renda básica permanente, tá, eu só, só para deixar claro, só reforçar o que você já, já reforçou, isso quando a gente está falando de uma renda básica permanente que vira uma renda, uma renda básica vira um acesso um direito universal de todas as crianças do Brasil, e nisso a gente também acaba tocando num ponto fundamental que é o desenvolvimento infantil, né, hoje uma das coisas que está mais em voga no mundo inteiro é a importância do desenvolvimento da primeira infância, evitar ao máximo subnutrição, evasão escolar, ou seja, um programa focado nas crianças, ele é muito importante, ele contribui para a redução da pobreza, não só das famílias, mas para o próprio desenvolvimento infantil e no longo prazo, eu acho que ele é bastante promissor, essa ideia é bastante promissora. Legal, Ian, deixa eu aproveitar Zaratini, aqui tem o Zuruca, nosso rapper aqui do Capão Redondo, da Dinho Rosana, ele fala sobre esse auxílio aprovado no Senado, sobre a distribuição dos 3 bilhões, que é a lei, a lei da cultura, né, para os municípios e estados, vocês já pensaram no meio de fiscalizar para saber que esse benefício chegará na base que são os artistas, produtores, etc, para não virar monopólio nos editais e fomentos que a gente sabe que acontece nas empresas dos amigos, dos amigos, enfim, para não ficar numa panelinha. Daniel Machado fala, boa noite, aqui em casa, por exemplo, aconteceu isso, foi negado para as minhas duas filhas que se enquadravam em todos os requisitos, inclusive as duas estavam com carteiras em branco e não falam por qual motivo foi cancelado ou não foi concedido o auxílio, né? Então, Zaratini, comenta a questão da cultura, que acho que é um tema dessa semana importante, foi aprovado ontem, no Senado ontem, né? E agora vai para a sanção do presidente. Esse projeto, Zuruca, é um projeto que trata as duas coisas, ele garante a continuidade dos editais e garante recursos para os trabalhadores da cultura que não estão vinculados aos editais, gente que está sem condição de estar trabalhando porque não tem espetáculo, mas tem também a necessidade de uma comprovação de que a pessoa de fato tem um passado ligado à área da cultura, então tem que apresentar algumas condições. Então, isso aí, você vê, nesse projeto nós demos a tarefa de dizer quem vai receber ou não aos municípios, exatamente porque, bom, a gente pode não gostar da prefeitura de São Paulo do jeito que ela é gerida pelos tucanos, mas o fato é que a gente tem que pensar no Brasil inteiro, seria muito pior deixar na mão da Regina Duarte, agora a Regina Duarte foi embora, mas imagina deixar na mão da Regina Duarte, o que seria isso? Então, eu acho que é um programa que se o Bolsonaro não vetar, nós vamos ter um recurso importante para os trabalhadores da cultura. legal, Zaratini. Bom, estamos caminhando aqui para o final, Ian, queria que você desse uma palavra final aqui sobre o tema, alguma coisa que você queira complementar, alguma coisa que você acha importante que não foi perguntada para a gente ir concluindo nossa live aqui, geralmente dura 40 minutos, mas já demos uma estendida aqui porque o tema as pessoas, enfim, tem muito interesse nesse tema, né? Então, queria que você fizesse aí um fechamento da sua participação hoje aqui. Bom, primeiro de tudo queria agradecer, queria agradecer o convite, todos os internautas aí que estão assistindo as perguntas, foi um prazer compartilhar os nossos resultados aqui e colocar as nossas, a nossa agenda, né? O que que a gente está querendo produzir e sempre ressaltando que a gente faz isso com o máximo de seriedade possível, calcado nos dados, justamente para que tenha legitimidade, para que seja aceito de formas diversas. Eu vou, então, fechar tentando tocar em dois pontos. O primeiro, a necessidade de continuidade do auxílio emergencial, é do valor de R$ 600, esse auxílio emergencial, ele pode ser financiado através de uma contribuição emergencial sobre altas rendas de pessoa física, ou seja, as pessoas que recebem mais de 15 salários mínimos, elas teriam um pequeno acréscimo de percentual na contribuição do imposto de renda, que é uma coisa muito marginal, mas que permitiria recolher aproximadamente R$ 140 bilhões e que permite pagar o auxílio emergencial de R$ 600, por mais três meses, sem nenhum problema. Então, o primeiro recado é esse, o auxílio emergencial precisa continuar a R$ 600, para garantir o mínimo de bem-estar das famílias de mais baixa renda nesse contexto trágico que a gente está vivendo, e que existem fontes de financiamento, existe uma possibilidade das pessoas mais ricas pagarem esse auxílio e que isso é absolutamente viável. O segundo ponto que eu queria colocar é o seguinte, eu acho que a pandemia colocou mais do que nunca a necessidade da gente lembrar que o Estado tem que ter uma participação importante no sistema de proteção social, que a gente não pode continuar o projeto de desmonte da proteção social que a gente estava vivendo ao longo dos últimos cinco anos. Desde 2016, a pobreza, em 15 e 16, a pobreza no Brasil vem subindo, a informalidade vem subindo, e o que a gente tem visto do ponto de vista da construção do sistema de proteção social e das políticas sociais no Brasil tem sido retirada de direitos e exclusão de pessoas do sistema de proteção social. Eu acho que o dado de que, depois da crise de 2016, o fato da pobreza subir e o governo deixar 1,7 milhões de famílias na fila do Bolsa Família, isso não é só incompetência, isso é uma escolha política e a gente precisa colocar isso na pauta e precisa retomar e lutar por um Estado de bem-estar social, a volta de umas políticas sociais que, de fato, tenham como prioridade o bem-estar das famílias mais pobres e do trabalhador brasileiro. Muito obrigado, Ian, pela sua participação, pela sua contribuição nesse debate tão estratégico para o nosso povo. Zaratini, você, para a sua consideração final, eu perdi aqui a pergunta da Claudete, que não é do tema, mas é absolutamente importante. Qual a ação que está sendo feita em relação ao presidente da Fundação Palmares com as suas declarações absurdas, racistas, enfim, a bancada do PT tomou alguma atitude, a Câmara, o Congresso Nacional tomou alguma atitude, como é que está esse debate em Brasília e aproveite e faça suas considerações e sinais sobre o nosso tema também. Nós já tomamos, Claudete, todas as atitudes, tudo que era possível fazer do ponto de vista jurídico, nós fizemos, daquilo que a nossa bancada pode fazer, nós entramos com ações, ativamos o Ministério Público, enfim, já mexemos tudo que foi possível, logicamente, tudo demora, não é simples, a gente, o Ministério Público demora, os juízes demoram para atender, mas nós estamos tomando todas as providências para tirar esse cara de lá, é um cara desclassificado, uma vergonha para o Brasil ter um camarada que na Fundação Zumbi de Palmares ataca o próprio Zumbi, quer dizer, não tem sentido, é um camarada que ataca o movimento negro, ataca as pessoas que lutam contra o racismo, então realmente é uma vergonha para o Brasil ter um camarada desses lá, e parece que o governo Bolsonaro é expert em juntar um monte de desajustados e malucos, aquele ministro da Educação, o Abraham Weintraub, é tudo caro, esse outro secretário de comunicação, ele garfou 93 milhões do Bolsa Família para gastar em propaganda, então gente, é realmente lamentável, o Paulo Guedes fala com a menor, sem a menor vergonha, eu botei uma bomba no bolso dos funcionários públicos, com aquela proibição de reajuste salarial para os funcionários públicos por dois anos, ele fala, eu botei uma bomba, uma granada no bolso do trabalhador, então, é realmente só ter um jeito, é fora Bolsonaro, é impeachment, e aí eu quero concluir dizendo, olha gente, quem for na Paulista, leva a máscara, toma cuidado com a distância e não, identifique os provocadores e vamos impedir que eles estraguem a nossa manifestação, vamos fazer uma manifestação bonita e uma manifestação antifascista, certo, em apoio à democracia em nosso país. Muito obrigado, gente, boa noite, Ian, muito obrigado da sua participação. Boa noite, Donato. Obrigado, Zaratini, obrigado, Ian, eu só vou aproveitar que algumas pessoas nos comentários pediram algum apoio com problemas em relação ao auxílio emergencial, então a gente vai fazer contato pela nossa página do Facebook, são algumas pessoas aqui, então a gente vai procurar ajudar no que for possível, o Zaratini deu um caminho que é juntar alguns casos e organizar para ir no Ministério Público ou na Defensoria, enfim, algum caminho jurídico para garantir esse direito que não está sendo disponibilizado para as pessoas que têm direito. Mas, enfim, mais uma live, a gente está aqui de segunda a sexta, na segunda-feira que vem. Donato, só para completar aqui, viu, saiu agora a notícia aqui, subprocurador-geral da República pede inquérito contra Sérgio Camargo por uso do termo escória maldita em relação ao movimento negro e ameaça servidores. Então a coisa está andando, viu, Claudete? Vamos tirar esse cara de lá, logo, logo. Legal. Então, muito obrigado a todos. na segunda-feira a gente estará aqui com a Carmen Silva, que é uma liderança do movimento de habitação na cidade de São Paulo, que tem um grande trabalho no centro da cidade, lá na ocupação 9 de julho, tem um trabalho de solidariedade nesse momento difícil para as famílias e vai estar falando sobre a luta pela moradia e a situação dessa pandemia. Então, na segunda-feira, 18 horas, a gente aguarda todos vocês aqui. Bom fim de semana a todos. Cuidem-se. Quem puder ficar em casa, fique. Quem quiser ir lá na Paulista, cuidado com os cuidados sanitários, os cuidados de segurança. Enfim, grande abraço a todos. Muito obrigado, Ian, mais uma vez. Dá um abraço no Glauco. Pode deixar. Eu que agradeço. Um abraço. Tchau. Tchau. Tchau.